Música Pessoal, hoje estamos aqui na BGS Aqui atrás de mim está ninguém menos do que Hideo Kojima O criador do Metal Gear Solid A gente estava vendo, ele está fazendo um painelzinho Vai ter mais coisa aqui agora tarde Só que eu quero fazer um vlog mostrando As coisas que estão rolando aqui pela BGS É muita coisa, tem muito jogo exclusivo Que está rolando aqui, Assassin's Creed Monster Hunter World Também um jogo que eu queria jogar muito E eu vou mostrar como é que vai ser Essa BGS pra vocês, vamos lá Música 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 Pessoal, a gente está passando agora no stand do Xbox E ali pra frente tem o stand da Playstation Uma coisa muito legal disso Eu já trabalhei em várias empresas de jogos Então estou encontrando um monte de gente Tem dois amigos meus que estão lá atrás No stand da Black Desert Eu mostrei pra vocês agora a pouco Então, aqui é o stand da Playstation E está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo aqui E por mais que seja um dia de imprensa só Imprensa e VIP Tem muita gente aqui, muito mais do que eu achava E os corredores da BGS parecem um pouquinho maiores Do que normalmente eles são Porque eu acho que Eles estão esperando muita gente pra essa décima edição agora Música 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 Essa é uma das coisas que estão rolando por aqui, a gente vai ver agora mais alguns outros estandes Tem estande da Uber com desafio de Street Fighter, tinha outros também, a Vivo está com League of Legends Tem mais coisa pra lá, a feira está bem grande na frente O pessoal tem um Darth Vader ali atrás, mas enfim, muita coisa pra ver, aqui tem muitos jogos exclusivos Acho que a melhor coisa dessa VGS são os jogos exclusivos Monster Hunter World e muitos outros que estão disponíveis para serem jogados Aqui tem muita coisa de realidade virtual também, que eu achei muito sensacional, tanto do PS4, que é o PSVR Quanto, se eu não me engano, acho que era o Oculus Rift e tinha a Vive também aqui Então vale a pena explorar esses estandes pra descobrir o que tem na... escondida, entre aspas assim, na VGS Mas enfim pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!